Volta com o Paulistão, porque um confronto das quartas de final do Paulistão já está definido. Será Corinthians e RB Brasil na Arena do Timão. Agora, notícias do Timão com o Léo Bianchi. Atenção, senhores! Romero e Balbuena, do Paraguai, com a palavra... Mas, ó, sem portunhol, hein? Porque eles falam bem português, rapaz. Fala sério, eu falo melhor, né? Os dois falam bem, os dois falam bem. Morava lá na fronteira do Brasil. Fica fácil. Como lá, a gente consumia muito português. Eles marcaram na vitória sobre a Ponte Preta e, por isso, foram os escolhidos para dar entrevista coletiva. O time está muito bem. Acho que o trabalho do Tite foi importante para a gente. Desde que ele chegou, a gente conseguiu entender o que ele quer, né? Apesar da boa fase, eles não são titulares do Corinthians. Balbuena tem sido convocado para a seleção do Paraguai, mas é reserva por aqui. A gente aqui é um time, né? Sabemos que são 11 que entram no início do jogo, né? E a gente tem que estar sempre a expectante, quando tiver a oportunidade de jogar, fazer um bom trabalho. Romero é o artilheiro do time na temporada com sete gols. Romero! Gol do Corinthians! Também deve ficar no banco. O Corinthians tem um time muito forte, mas tem também um treinador que escolhe quem vai iniciar. Além de Romero e Balbueno, o técnico Tite vai ter à disposição o Elias. O volante está recuperado de uma fissura na perna esquerda e pode voltar aos gramados depois de um mês e meio fora da equipe. A última vez que Elias jogou foi na estreia da Libertadores, dia 17 de fevereiro, contra o Cobressal, lá no Chile. No treinamento de ontem, o volante treinou normalmente junto com o time titular. Tite deve colocar em campo força máxima no clássico. Tem que estar em força máxima em cada jogo, independentemente se for um clássico ou não. Cada jogo tem que entrar com força máxima para poder tentar ter uma vitória.